E aí galera, nosso inseguimori! Tudo bem com vocês? A gente tá aqui do futuro pra passar uns recados pra vocês. O primeiro recado? Há algum tempo atrás a gente soltou esse vídeo nas redes sociais. E o desafio é o seguinte, quando a gente alcançar a marca dos mil inscritos no YouTube, o gordinho aqui vai descolorir essa barba, eu vou pintar ela de loiro. Vai ficar o loiro do Tchan! Então galera, se você quer ver eu aí com a barba branca, com a barba loira, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer. E continua viajando com a gente! Então, alcançamos a marca dos mil inscritos no YouTube, mil inscritos no YouTube. É, alegria de onça, tristeza de alguns, né? Porque agora o David vai ter que cumprir o desafio, ele vai ser a nova loira do Tchan! Então logo logo eu vou estar de novo visual, muito mais bela. Não sei se ele vai ser a nova loira do Tchan, ela craia. Para, eu sou bonita assim, vou continuar lindo, maravilhoso, muda nada, muda nada. E o segundo recado é que agora a gente tem vídeos três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta e mudou o horário também, agora é às 19h. E compartilhando nossos vídeos. Não, 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 amor. Por quê? Muito grande, tem que ser bem simples, bem simples, que você vai ficar muito grande. Então é isso aí, beijos e seguimores! Não, eu vou falar e roda o vídeo, entendeu? Tu tem que falar alguma coisa e eu vou falar e roda o vídeo. E volvo para o vídeo, eu vou falar. Não, deixa que eu falo então, já que eu te agradeço. Ah, legal então. E vamos lá continuar esse vídeo. Ai, Camila! Por quê? E vamos lá! Tu falou muito assim engessado e tal. Como assim? Tá, deixa, ficou bom, ficou bom. Bora pro vídeo, bora pro vídeo. Tá, bora pro vídeo, vamos, vamos, vamos. Oi, oi! Tudo certo, então a gente tá devendo pra vocês, a gente esperou um pouco pra fazer esse vídeo, que é o tour do nosso carro, da nossa casinha, justamente pra poder avaliar o que que foi assertivo e o que que não foi, né Camila? Sim, e porque a gente mudou o layout de organização umas 500 vezes até as coisas pararem no mesmo lugar todos os dias. É, a gente tem coisas que faria igual, teria coisas que a gente já mudaria, né? Sim. Então, bora conhecer essa máquina que tá aqui atrás, essa nossa casinha rodante. Primeira coisa que a gente quer mostrar pra vocês, que teve gente que pediu, como é que abre essa barraca. Então eu vou mostrar pra vocês aqui de forma muito rápida como é que a gente abre. A gente tá aqui agora num lugar onde a gente vai fazer uma janta e tal, e depois a gente quer dormir a sexta, quer dormir um soninho depois do almoço. Então nós vamos abrir a barraca pra mostrar pra vocês. Vem com a gente! Tá galera, então a primeira coisa que a gente faz é soltar esses elásticos que prendem essa capa aqui. São vários elásticoszinhos que a gente vem soltando, certo? Esse aqui, comigo, solta os elásticos aqui. Esse é um processo rápido que a gente faz, porque é isso aqui que segura a lona que ela não fora. Então a gente abre ela aqui em meia lona, aqui ó. Com a mão só eu vou soltando aqui essa parte da lona, subindo ela aqui, certo? Beleza, até deixá-la bem soltinha. Aí eu solto a parte de cima. Aí beleza, soltei a parte de cima. Daí eu abro a porta traseira aqui, aí cai tudo. Aí eu tiro, eu dobro a lona aqui de um jeito fácil. Não é com essa violência toda, né? Aí eu solto aqui a parte da lona, certo? Vai aqui. Pronto. A lona fica virada nisso aqui. O que que a gente faz, então? A Camila vai me seguir. Eu tenho uma sacola aqui, que eu faço o seguinte. A sacola ali tá aqui. Guarda a lona. E coloca no banco da frente. Porque é uma coisa rápida e tal, né? Aqui tem uma escada retrátil. A gente puxa ela aqui, certo? Solta ela aqui. E aí, eu vou puxar ela aqui. Mas antes, eu tenho que soltar essas duas bolsinhas que seguram aqui a parte da frente, ó. Ela fica aqui, certo? E eu venho aqui e solto. Eu só vou pegar aqui essa... Essa aqui. Vou puxar pra baixo. Está aberta a barraca. Então aí, aqui a gente regula a altura da escada. Está aberto. Eu montei aqui a barraca. Aqui a gente tem a nossa cama, certo? Depois, claro, eu regulo melhor um pouquinho aqui a altura da escada e tal, né? Mas aqui a cama já está montada. Já fica ali dois travesseiros, um cobertor, as meias chulesentas da Camila, certo? Ela tem duas janelinhas. É muito simples. É uma varetinha que a gente vem e coloca aqui embaixo. E fica uma circulação de ar aqui, ó. Pra colocar. Isso desse lado e do outro lado também. Ela vai soltar aqui a nossa varanda, né? Aí eu solto. Eu vou ajudar aqui também. Soltei aqui a varandinha. A gente sempre faz processo aqui em dois, tá? Pra facilitar a vida. Então a Camila libera uma varetinha aqui, ó. Ela é muito simples. A gente vem e coloca ela aqui nesse buraquinho, como eu tinha dito. Certo? Está montada aqui a parte da frente. Pra que a gente abre isso aqui? Porque é recomendado lá pela Camping Woods que essa barraca, pra evitar que entre água. Não é que entra água, né? Mas pra melhorar aqui o fechamento do zíper, ó. Porque daí, claro, não tem mais um teto aqui que elimina... Não tem contato da chuva direto aqui no zíper. É. Pelo mesmo motivo que tem uma varanda do lado da frente do carro, teoricamente, tem uma varanda pro lado de trás pra se chover e não entrar água nesses recos aqui que estão fechados. Geralmente monta isso aqui pra quando tem previsão de chuva. Ou quando a gente vai ficar acampado vários dias num lugar, assim, que é campo, que é camping, que é praia, que é coisa assim. Não na cidade. Cidade a gente normalmente não monta assim. E tem uma lateral aqui que sai daqui de baixo, ó. Muito prático. Como a gente tá aqui fazendo um tour do carro pra vocês, a gente vai mostrar como é que abre esse anexo lateral e como é que fica. Beleza. A gente recolhe aqui a porta, enfim, né? E agora a gente abre todas as partes laterais da barraca, certo? Mas como assim, parte lateral? Camila, afasta um pouco pra galera ver a brinda. Isso. Abre uma lateral. Aqui dentro solta um velcro. Aqui se fecha o velcro com uma... Um zíper. Um zíperzinho. E aqui se abre o velcro do outro lado. Se prende aqui. Esse aqui é o nosso modo camper mais... Quando a gente quer privacidade. Fechado o anexo da parte de baixo. Aqui a gente não vai fechar porque, obviamente, é só soltar aqui o velcro, cai a parte lateral e fecha o zíper aqui. Tá montada a nossa barraca. Eu tenho janela em casa. Agora eu fechei o anexo lateral aqui pra ter luz pra vocês poderem ver, tá? Porque também é muito rápido. Então aqui a gente tem uma tomada que leva energia 110, 220 pra barraca. Que a gente tem lá em cima também uma tomadinha. E aqui no outro lado, nessa outra bolsinha, a gente tem uma saída 12 volts. Que a gente também leva energia 12 volts lá pra cima da barraca, certo? Aqui na parte de baixo da barraca a gente tem essa tomadinha aqui, que é a chave geral. Vocês estão vendo? Agora tá desligado. Porque a gente tem aqui uma fita de LED. Duas fitas de LED aqui. Que é a nossa iluminação. Às vezes começa a ficar muito escuro e tal. A gente tem essa iluminação dessa fita de LED aqui pra gente quando tá cozinhando aqui, beleza? Essa é a parte da nossa barraca. Ela tá montada, certo? E agora vem com a gente que tem muita coisa pra conhecer ainda. E agora vem com a gente que tem uma fita de LED aqui pra gente 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 pra